Eu comecei, mano, antes eu dançava, eu fazia parte da cultura, mas eu dançava. Eu comecei na cultura hip-hop dançando. Quantos anos você tinha? Ah, eu comecei cedo, 11 anos. 11 anos? Comecei com 11 anos. Porque eu comecei, tinha um, tinha um brother lá da área, tem, né, chamado Ruquinho, e ele sempre falava, ô, mano, a São Bento é da hora, né, mano? E ele ia nos bailes, que tinha na Vila Formosa, cult circuito. Os caras mais velhos é mil graus, né, mano? Mano, você precisa de passar um Bento, mano. E aí ele levava as fitas, ele levava as músicas, ó, ensinava a gente a dançar. Mano, na área ele, mano, ele revolucionou ali a área ali, entendeu? E aquele, ele era bem maloca e bem político, né, mano? Sabe, todo mundo conhece. Ele levava as, não era decoflex, antes era fórmicas pra gente dançar. Ah, sim, que era pesado pra caramba. É, pra caramba. Mas, nossa, hoje em dia é de boa, você estende assim e tá tranquilinho. É, mas antes era os... Exatamente, era bem... E aí ele falou, mano, ó, puta da hora, explicava, falava as histórias dos caras. Mas usava os brasileiros ou...? Os brasileiros, usava mais os brasileiros. Legal, legal. Entendeu? E aí a gente começou a dançar ali e dali começou, porque aí eu segui, eu fui. Aí meu sonho era conhecer São Bento e eu fui conhecer São Bento. Eu lembro que eu fui numa sexta, num quinta e sexta e não funciona, era sábado, era de sábado. Ah, você achou que era todo dia, tipo, eu acho que era todo dia. Acho que era todo dia. Eu acho que era o tempo todo lá. Esganha pra isso. E aí ele falou, não, quando você for, você vai escutar o som de longe já. Aí eu fui emocionado, assim. Aí eu cheguei e vi os caras dançando, todo mundo dançando. Várias crew em um lado, num ambiente só. Você foi naquela parte baixa ali? É, era na parte baixa ali. Aí eu falei, pô, eu fui com os amigos e aí eu já lembro que nós trombamos o Marcelinho Benckx e os caras já dando, fazendo umas paradas legais, assim. Pô, bicho, seja bem-vindo e tal e tal. Pô, que louco. Foi bem louco, assim, tá ligado? Aí eu comecei direto. Dali que eu já, e eu ia pros bailes também. Mas você tinha uma crew ou era só rolê pra você? Você ia com uma crew e falou, não, vai dançar. Não, é, a gente ia três, quatro amigos, né? Que falavam, ó, vou ficar aqui de lado, aqui. Não, mas não existe. Lá não tinha como ficar de lado, né, mano? Os caras colocavam mesmo. Não, vai, faz aí. Era bem louco, mano. Só que eu ia pros bailes também e eu gostava da arte de ser DJ, né? Gostava dos scratch, eu gostava das paradas. É, porque não tinha DJ na São Bento, né? Não, não. Só quando era o festival, que era uma vez por ano. Uma vez ou outra que tinha um festival, porque até não tinha estrutura, né? Pra articular e tal. É, porque eu acho que uma vez no ano que eu conseguia um festival e aí tinha um DJ. Mas aí eu ia pros bailes, eu pirava em baile, mano. Porque eu ia pra dançar, break. E aí eu via os DJs, como o DJ conduzia a pista, o poder que ele tinha com as pessoas. Tipo, o cara tinha a pista na mão. Então isso aí... E os scratch também, como fazia nos rap gringos e nos rap nacional, né? E aí eu falei, putz... Isso aí foi alimentando a minha vontade mais de ser DJ, assim. Entendeu? Mas teve um filme que me influenciou muito o Beat Street. Entendeu? Um filme de 84, que já tinha os quatro elementos, tá ligado? Isso é muito louco. Entendeu? Falar pra esses moleque novos, tudo... Vai em 1984 e vê o Beat Street antes de você falar qualquer coisa do movimento hip-hop. Ou podia ter uma...